Bom, a Tânia mais tá boa aí, né? Tá ótimo. Beleza. Bom, pessoal, então vamos dar início à terceira aula do curso de reprodução humana, com o doutor Luiz Fernando Pina de Carvalho. Obrigado, Luiz, por mais um dia aí, mais uma reunião junto com o pessoal. Lembrando aí que as duas outras aulas já estão disponíveis no canal do YouTube da Maternidade Cachoeirinha. Temos o canal da ginecologia e da obstetrícia. Então, as aulas de reprodução estão no canal da ginecologia. Quem perdeu alguma das aulas, vai lá no canal, se inscreve e assiste os vídeos lá, quantas vezes precisar. Obrigado, Luiz. Tenho tempo que precisar. Fique à vontade. A casa é sua, como sempre. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, Luiz, pelo convite mais uma vez. E vamos para a terceira aula. Eu acho que eu tô gostando bastante desse primeiro curso intensivo de reprodução. A gente tá ajustando algumas coisas dos conhecimentos. Mas é isso. A gente vai para a terceira aula. Hoje a gente vai ter uma visão bem prática do que a gente falou nas primeiras duas conversas. E aí, só para a gente relembrar o que a gente conversou para ser o primeiro curso intensivo de reprodução, a gente falou na primeira aula um pouco de história, algumas coisas sobre epidemiologia reprodutiva, quais são as principais causas de infertilidade. Na segunda aula, a gente falou de diagnóstico, basicamente naquele tripé, esterossalpingografia, espermograma e diagnóstico clínico e laboratorial e de imagem de ovulação. E essa terceira aula, a gente vai usar um pouco das informações que a gente viu nas duas primeiras para começar a tratar o caderno infértil, tá bom? Começar a tratar as pessoas que procuram ajuda para engravidar. E aí, sempre num campo não dentro do laboratório de reprodução humana, tá bom? Então, vamos para essa aula. De novo, eu tentei dar uma visão bem prática do assunto. E fiquem super à vontade de perguntar o que precisar, tanto da primeira e da segunda aula, como dessa terceira. Inclusive, no meio do caminho, se ficar uma coisa muito fora, pode parar e perguntar, beleza? Bom, então vamos lá. O que a gente faz? A gente, basicamente, a gente divide os tratamentos da reprodução humana em dois grandes grupos, tá? Quando o casal procura ajuda para engravidar, todo aquele início dos exames, da discussão, de quanto tempo o casal tem para ficar tentando, um pouco do que a gente viu semana passada na reserva ovariana, aquilo tudo faz parte da tomada de decisão, né? Todas as informações que a gente tem ali, a gente usa para explicar para o casal qual tratamento o casal deve ter e quais são as reais chances, né? Do casal que está procurando um tratamento. E a reprodução humana é muito embasada nisso, né? Qual que é a real chance de cada uma das tentativas. Então, sempre a gente fala que existe um tripé para a escolha do tratamento da reprodução humana, né? O tripé, ele é muito baseado na parte psicológica do casal, né? Quanto tempo o casal já está tentando, quão sofrido está o casal durante o processo, a parte física, né? Quanto que a paciente aguenta, por exemplo, uma estimulação ovariana, outra ação seriado e, claro, que a parte financeira. Eu sempre falo que a reprodução humana, ela, infelizmente, é uma ciência guiada um pouco pela parte financeira. Nem todos os casais conseguem fazer todos os tratamentos. E se o casal conseguisse fazer todos os tratamentos, existe uma chance muito alta do casal sair grávido de um centro de reprodução humana, tá? Bom, então quais são os dois grandes grupos e quais são, basicamente, as grandes diferenças entre eles? Eu acho que esse primeiro slide é o que define a decisão em qual tratamento fazer, e aí com a visão um pouco mais técnica, e, basicamente, as grandes diferenças entre eles, tá? Bom, e por que a gente chama de baixa complexidade? Porque não necessita de um laboratório avançado de reprodução humana. Tudo aquilo que tem, as incubadoras, o micromanipulador, tudo aquilo que compõe um laboratório de reprodução humana, na última aula eu vou trazer um enderologista para falar um pouco do como que é um laboratório por dentro, tá? Em 15 minutos, só para vocês terem uma ideia de como é um laboratório. Mas, basicamente, a gente não precisa da assistência do laboratório para gerar uma gestação, tá bom? Então, quais são esses procedimentos? A gente chama de namoro programado, ou relação sexual programada, ou coito programado, depende de que livro que você vai ler isso. Basicamente, é um auxílio programado, é uma gestação, é uma relação sexual programada para aumentar a chance de gravidez. E aí, eu sempre falo que o primeiro tratamento, que é o namoro programado, também ele serve para diagnóstico de vários outros problemas que eu já vou mostrar para vocês, tá? Então, o primeiro tratamento é o namoro programado, e o segundo chama de inseminação introterina. Aqui tem um ponto interessante, a inseminação introterina, os casais confundem muito, e aí, às vezes, até alguns colegas que não estão acostumados, é inseminação e fertilização, o grupo dos tratamentos de alta complexidade, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouco do que é a inseminação e quais são as coisas que determinam este braço do tratamento, tá? Este grupo, ele caracteriza por três, tanto o namoro programado quanto a inseminação, ele tem três características principais, né? Quase sempre a gente usa droga para estimulação da ovulação, né? É possível fazer um namoro programado em ciclo natural? É possível. A efetividade é bem menor, né? E quando ela procura alguém na reprodução, ou algum gineco que tenha uma visão, pelo menos para tratar o casal inicialmente, ele já procura com um namoro programado feito em casa em ciclo natural por alguns meses, né? A gente sabe que o casal que está tentando engravidar, de fato, ele está tentando ali, dia sim, dia não, ele realmente aumenta um pouco o número de relações durante o processo dele. Então, basicamente, faz parte do início do tratamento usar drogas para estimular o ovário, tá? Aqui mais alguns detalhes importantes. Quando você estimula o ovário, ela não faz uma dominância única folicular, né? A gente sabe que um ciclo de ovulação natural sem remédio, na grande maioria das vezes, mesmo que não tenha uma disfunção ovulatória, ela tem um ciclo monofolicular, ela faz uma dominância única folicular. Então, as drogas de estimulação, elas têm, por princípio, aqui, fazer com que a paciente, às vezes, recrute mais de um folículo, e isso, por si só, aumenta a chance do casal engravidar. De preferência, se a gente tiver uma dominância folicular bilateral, e você testa funcionalmente as duas trompas da paciente, isso, de fato, aumentam as chances. O segundo ponto é que a gente usa drogas para postura ovular. A gente usa drogas que determinam a ovulação pós-trigger, que a gente chama. Eu vou relembrar aqueles três focos principais da reprodução, mas quase sempre, e aí faz parte da baixa complexidade, eu quero ensinar a vocês como que faz isso. Hoje, a gente usa droga para o casal ovular. Ou seja, a gente estimula o ovário, e a gente não deixa ela ovular de forma natural. A gente usa remédios para o paciente ovular. E também, o terceiro ponto, a gente faz suporte de fase lútea. Existem várias causas aqui do casal não engravidar. Uma delas pode ser um corpo lúteo insuficiente. Não é tão fácil de fazer o diagnóstico, mas sempre a gente suporta a progesterona. A gente dá a progesterona para o paciente na segunda fase, e aí isso a gente chama de suporte da fase lútea. Tá bom? Já vou falar um esqueminha para vocês de quais drogas a gente usa, e em que dose que a gente usa. Beleza? Bom, os tratamentos de alta complexidade, eles têm, por princípio, quatro coisas. Elas, obrigatoriamente, usam drogas para estimular o ovário. Não dá para fazer alta complexidade sem drogas para estimular o ovário. Obrigatoriamente, tem o trigger, tem a maturação. Tem drogas de suporte de fase lútea, obrigatoriamente. Mas aqui entra um ponto principal, que é não dá para fazer alta complexidade sem bloquear a hipófise da paciente. O bloqueio hipofisário é obrigatório. E a gente vai entender nessa aula por que a gente tem que fazer isso. Tá bom? Mais um detalhe aqui, por que eu acho esses slides um dos mais importantes da aula, porque se você conseguir entender e compreender quais são os casais que vão para cima e quais os casais que vão para baixo, você já tem, eu acho que a gente já teve alguma informação importante nessa aula, e aí a gente já usou um pouco da nossa quarta-feira às oito horas da noite para falar sobre reprodução. Bom, genericamente, quando que a gente usa namoro programado? A indicação clássica em livro são para as pacientes anovoladoras. Então, por princípio, naquele tripé genérico da reprodução humana, que é ter uma trompa boa, ter uma tuba pérvia, ter um bom espermograma e ter uma ovulação, ou seja, um ciclo menstrual regular, a principal indicação do namoro programado é as desovulias. E aqui tem um grupo muito clássico, que são as anovoladoras crônicas com algum componente hiperandrogênico cérico. Então, aqui temos o ovário policístico, o OMS tipo 2, a disfunção ovulatória da OMS tipo 2. Então, basicamente, quem vai fazer namoro programado são as pacientes que têm algum estrobo ovulatório. Na prática, vocês vão ver que não é só isso, ovular mais de uma vez aumenta a chance, mas em livro, o que se fala é a principal indicação, que são as pessoas que não ovulam, ou seja, se você corrigir a ovulação e ela for exposta ao risco de engravidar em 3, 4, 5 meses, esse casal vai engravidar. O segundo ponto aqui, a inseminação, ela, basicamente, a única indicação para a inseminação, e aí, de novo, eu estou falando de livro, é para o fator masculino leve. São as alterações de espermograma que se você pegar esse sêmen e for para o laboratório e capacitar o sêmen do marido, você vai aumentar a chance do casal engravidar. A gente não fala, hoje em dia, muito em fator cervical, mas, basicamente, é a capacitação seminal que a gente faz no laboratório para poder inseminar. E aí, a gente passa um catéter no colo do outro e a paciente tem alguns benefícios da inseminação, tá bom? Se o paciente tem um sêmen ótimo, você corrige a ovulação, aumenta a ovulação, não tem por que inseminar comparando com o namorado em casa, tá bom? Então, a aula de hoje, a gente vai focar nesse aqui. Eu falo assim, tudo bem, essas são as principais indicações, mas como eu faço isso? Não vamos falar como que a gente diagnostica, a gente já falou de trompa, espermograma e ovulação na aula anterior, mas a gente vai tentar passar um passo a passo aqui, como que a gente trata essas baixas complexidades. Os procedimentos aqui de baixo, aqui eu já acho difícil o gineco geral caminhar um pouco nestes tratamentos, né? Aqui tem mais de 12 tipos de tratamento, tem ICSI, tem Super ICSI, tem PIXI, tem PGD, tem uma série de tratamentos aqui que basicamente mudam as técnicas laboratoriais, o que você usa dentro do laboratório, mas todas elas têm bloqueio hipofisário e tem aspiração folicular e fertilização dentro do laboratório, beleza? A aula seguinte, a gente vai falar disto aqui, tá bom? A gente vai falar basicamente para vocês conhecerem um pouco da nomenclatura, para vocês conhecerem um pouco da evolução embrionária até blasto, como que Gardner, por exemplo, classifica um blasto, isso tudo na aula seguinte, na aula que vai ser na semana, na próxima semana, beleza? Bom, então o nosso foco hoje é falar de baixa complexidade e alguns protocolos de estilo. Bom, queria que vocês olhassem com cuidado nesse slide aqui, para vocês verem que a reprodução, a reprodução a gente sempre brinca, nesses últimos quatro anos a gente tinha uma pós no sírio de reprodução humana, infelizmente esse ano a gente não teve, e eu estou terminando de gravar uma pós de reprodução humana que vai ser 100% online, na Ilda. Então a pessoa pode ir comprando por módulos, tal, são cento e poucas aulas, né? E eu acho que vai ser bem interessante para quem quiser ter acesso a uma pós-graduação um pouquinho mais comprida, né? Eu acho que o aluno vai ser capaz de fazer em quatro, cinco meses todas as aulas, assiste onde quiser, a hora que quiser. Então, de fato, eu acho que essa é a próxima revolução aí do conhecimento à distância, tá? É um pouco trabalhoso gravar 120 aulas, mas está ficando bom, acho que vai valer super a pena. Mas voltando aqui, então a gente, quando você olha esse slide, basicamente a reprodução humana tem cinco hormônios e três focos, né? Os três focos são a escolha da droga inicial de como estimular o ovário, tá? Vamos falar um pouco disso aqui, vamos falar das principais drogas da reprodução humana e vamos falar para a baixa complexidade quanto desse remédio a gente dá, tá bom? Qual remédio dá e quanto desse remédio dá. Então, o primeiro foco assim, vamos estimular o ovário. Quando é que ele começa? Numa fase chamada de fase de recrutamento folicular, né? Entre o primeiro e o terceiro dia do ciclo menstrual, ou seja, antes de assumir um pico de FSH aqui. Então, a escolha da droga e a quantidade da droga. O segundo ponto é fazer a paciente ovular, é o que a gente chama de trigger. Qual droga fazer e quando fazer? Aqui são duas perguntas que você tem que resolver. Qual droga dá, como fazer este pico de ovulação e quando? Eu acho que a principal pergunta é quando. Vamos falar sobre isso hoje, tá? E a terceira é quando começar o suporte de fazer lútea e com quanto de remédio, tá bom? Esse é o terceiro foco, tá? E basicamente, o que você tem que pensar na reprodução humana é nesses três focos e qual remédio que você vai escolher para cada um deles, tá bom? Relacionada à paciente em si, beleza? Bom, a segunda coisa para tomar a decisão daqueles três focos, que isso aqui eu acho que eu queria colocar em quase todas as aulas, mas se eu pudesse explicar isso para vocês e vocês entenderem assim, isso eu já ia estar muito feliz. A gente, o gineco geral ou quem trabalha na reprodução precisa correlacionar o endométrio com o ovário, né? Isso traz muita informação, traz muita informação se ela tem realmente um ciclo menstrual regular e traz muita informação de se ela tem algum distúrbio ou se o folículo que ela está recrutando no ovário tem relação com o endométrio. Então, pus esse slide de novo para mostrar que esse é um trino tivesse flexão, a gente tem bexigue reto aqui para trás, a gente tem cúpula vaginal, tem a parte posterior aqui que dá para levar a lesão de endometriose, mas basicamente a gente tem um endométrio atrófico aqui, sem grandes desvios, sem grandes problemas, tá bom? Então, endométrio da fase inicial do ciclo, o que a gente chama de fase folicular precoce, ou seja, o início da fase folicular, tá bom? Aqui a gente tem um útero em retroversão, né, que mostra o endométrio trilinear típico do final da fase folicular, tá bom? A fase periovulatória é o final da fase folicular. É importante também olhar a posição do útero para relacionar o endométrio, né? Os úteros que estão em antiverso flexão ou retrovertido, fica mais fácil de olhar o endométrio. Os úteros que são médiovertidos, quando você faz o ultrassom transvaginal, o som ali que incide dentro do endométrio, ele não incide perpendicular. Então, você não tem esse aspecto clássico do endométrio. Então, fica mais difícil de você definir em que fase do ciclo que a paciente está. Estou dizendo fase endometrial do ciclo. Então, fase folicular tardia e aqui fase lútea, já tem um efeito da progesterona importante aqui. Então, endométrio na segunda fase do ciclo, tá bom? Isso, se tiver na nossa cabeça, a gente vai sempre olhar pro endométrio e a gente fala assim, poxa, se eu não achar o válido e ela estiver nesta fase, ela tem estrogênio. Eu tenho que achar algum folículo aí porque ela tem um folículo funcionante. Outra coisa, por exemplo, você olha uma paciente que tem um folículo lá de 14, 15, um endométrio fino. Isso provavelmente é um cisto, ela não tem um folículo funcionante ali e aí você pode tomar as decisões que você quiser relacionada com a dosagem hormonal sérica, tá bom? Então, fase endometrial do ciclo é uma coisa que eu queria muito que vocês vissem. Bom, pra você entender baixa complexidade, você precisa entender alguns aspectos aqui de ovulação, tá? Ovulação, ele é um mecanismo complexo, né? existem vários mecanismos ali de aumento de infusão de líquido dentro ali da granulosa, do espaço entre a granulosa e a teca. Existem a ação de prostaglandinas, existem enzimas proteolíticas pra fazer com que o folículo rompa, né? E tem uma ovulação satisfatória. E por que a gente fala nesse mecanismo? Porque quando a gente tá fazendo tratamento de reprodução humana, a baixa complexidade, você não atrapalha o complexo folicular, né? Você não faz uma coisa que chama luteólise. Na alta complexidade, na FIV, a gente coloca uma agulha no folículo da paciente, então a gente rompe essa estrutura de granulosa e teca que ela tem. E isso chama luteólise. Toda vez que a gente aspira o óvulo de ali dentro, a gente tira um pouco de granulosa e essa luteólise faz com que ela tenha um corpo lúteo não funcionante, tá? Então a gente atrapalha a ovulação dela e aí, obrigatoriamente, ela tem que ter suporte de progesterona, senão ela perderia a gestação, tá? O segundo ponto importante aqui são os hormônios que estão relacionados à ovulação e aí eu queria que vocês gravassem isso. O que acontece num ciclo normal? A paciente tem um pico de estrogênio circulante, né? A exposição do estrogênio for de forma prolongada por praticamente 40, 50 horas hipotalâmicas faz com que a paciente tenha um segundo pico 12 horas depois de LH. Então, vê se vocês conseguem acompanhar esse raciocínio. O FSH começa a recrutar um folículo no ovário. Aquele folículo tem receptor de granulosa de FSH e a principal função desse receptor é estimular a produção de E2 pelo ovário, tá bom? Esse E2 que é o nosso estrogênio mais forte que é o estradiol ele tem uma ação direta hipotalâmica para controlar a secreção de FSH aquele feedback mais conhecido. O problema é que esse folículo continua crescendo e ele continua produzindo estradiol. Quando esse estradiol chega num pico de 280 300 picogramas de estradiol circulante com uma exposição de umas 30 a 40 horas 12 horas depois desse pico tem um pico de LH e 36 horas depois a paciente ovula, tá bom? Entender esses picos faz com que a gente entenda também quais são as as... Mas pra você ver... Tem um barulho aí no microfone. Beleza? Então, se vocês quiserem anotar pra gravar eu acho que entender o processo todo é mais fácil mas 12 horas depois do pico de estrogênio ela tem um pico de LH e 36 horas depois do pico de LH ela tem ovulação. Beleza? É basicamente isso. O que que acontece na reprodução humana? Que é a base da reprodução humana? Imagina que cada folículo daquele ali que ela tem no ovário ele vai produzindo estradiol. A gente tem quatro estrogênios no corpo E1, E2, E3 e E4. Então, a gente tem estrona a gente tem estetrol a gente tem estradiol que é o E2 e a gente tem já vou lembrar o último desses todos bom, já vou lembrar desses todos o estradiol é o mais forte e imagina que o folículo que tá crescendo ali tá produzindo estradiol quando você dá uma droga pra estimular o ovário da paciente cada folículo que tá recrutando ali ele vai produzir um pouco de estradiol ou seja no sétimo oitavo dia do ciclo a paciente já tem um estradiol suprafisiológico e se você não bloquear a hipófise da paciente ou se a paciente tiver este efeito estrogênico na circulação ela vai fazer o pico de LH muito precocemente então a base da reprodução humana é aumentar a concentração de estradiol e fazer com que a hipófise não perceba esse aumento do estradiol e pra ela não ovular tá bom? é o que a gente chama de bloqueio hipofisário então queria que vocês gravassem essa informação para a gente seguir com essas coisas bom existe ativação de plasminogênio existem várias coisas que digerem ali a parede folicular isso tudo a gente chama de luteilização da membrana basal tá bom? o apagamento da membrana basal e a formação de um corpo lúteo que tem capacidade de produzir estrógeno e progesterona beleza? e é isso aqui um pouco do ciclo do ciclo menstrual da parte fisiológica do ciclo menstrual queria que vocês gravassem esses picos tá bom? um slide que ajuda muito o médico a pensar em baixa complexidade é este aqui quando você começa a tratar uma paciente para fazer baixa complexidade você tem você tem na sua mão o ultrassom né? você tem que aprender pelo menos ou ter alguém que faça o ultrassom no dia que você precisa ou você precisa aprender a fazer essa eu acho que é uma das maiores dificuldades não é nem conhecer tecnicamente como faz mas é ter um ultrassom na mão eu acho que não dá para fazer baixa complexidade sem você ter um ultrassom na mão tá? acho que o ultrassom é o braço direito da reprodução humana né? e é um ultrassom simples de fazer né? a gente faz lá os três módulos da cetros não sei o que faz seis meses um ano de ultrassom e você já consegue fazer todos os ultrassoms da reprodução humana mas do outro lado você tem os efeitos que o estrogênio projeceu na causa no útero e como isso está relacionado à parte reprodutiva né? bom a gente já falou o estrogênio é um ano mitogênico o estrogênio faz vaso reto faz hiperplasia endometrial né? a gente viu que o endometro vai crescendo 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 até o finalzinho da fase follicular um endometro adequado tem pelo menos sete a dez milímetros acho que essa é uma outra informação importante e o muco é um muco filante isso aqui a gente escuta várias vezes né? a gente não usa muito essa informação na gineca geral pra reprodução é super importante né? então falar pra paciente assim olha você vai acompanhar o seu ciclo a gente vai ter algumas informações do seu ciclo e naquele momento onde o seu muco tá mais filante é realmente o momento onde a gente tem um estradiol ali mais alto que é um hormônio que é importante pra você e aí tá muito próximo da fase periovulatória como que a gente usa essa informação quando você tá acompanhando o estímulo de uma paciente ela já te comenta isso doutor ó deu alguma alterada no meu muco aqui claro que ela não vai falar muco mas ela já te dá um sinal de mais ou menos como tá a dosagem sérica de estrogênio dela e você pode interpretar isso como um dia de trigger um dia que você vai fazer a postura ovular pra paciente namorar do mesmo jeito que a gente tem um estrógeno um estradiol que é o hormônio da paciente que quer ficar grávida a gente tem a progesterona que teoricamente é um hormônio da paciente que já está grávida então ela espiraliza ela transforma os vasos endometriais faz vasos espiralados estroma frouxo ela torna o endometro não proliferativo no endometro secretor isso tudo eu tô relembrando pra vocês vocês conhecem super bem e o muco cervical ele fica uma rolha ele tem a cristalização do muco o espessamento do muco e basicamente o que acontece ali no muco é proteger o colo a parte cervical pra evitar que já subiu o espermatozoide por ali o estrogênio já ajudou o espermatozoide a subir e a progesterona agora vai tampar aquele colo pra fazer com que a placenta tenha uma expressão gênica endometrial tenha outras ações na progesterona tá bom? como que a gente usa essa informação em baixa complexidade a gente basicamente vai observando isso na paciente e aí a gente vai tomando a decisão de quando fazer a paciente ovular tá bom? bom então basicamente é isso a reprodução humana nada mais é do que pegar um ciclo menstrual normal e interpretar ele de uma forma mais pormenorizada é estudar junto com a paciente não só distúrbios de sangramento menstruais mas como que o ciclo dela acontece de forma fisiológica e como você pode fazer com que ela com que ela tenha conhecimento da ovulação ali dela tá falando ainda de baixa complexidade as pacientes perguntam muito assim se ela deve ser namorado de assim de anão como que ela sabe que ela tá ovulando existem vários mecanismos a gente citou eu acho que na aula passada alguns dá pra citar pelo menos 10 aumenta a temperatura corporal alteração endometrial mais pro branco a gente pode dosar o LH circulante a gente pode dosar a prostitina circulante tem várias formas de saber que ela tá ovulando na paciente que não tá fazendo tratamento isso não faz muito sentido pra gente a gente fala pra ela olha pode ficar tranquila não precisa fazer controle da ovulação não precisa fazer LH urinário porque você vai acertar o dia segue a vida normal que existe uma chance muito alta de você ter relação na época normal na época certa e o baby vai vir se a paciente precisa fazer algum tipo de controle de ovulação porque já tá tentando um ano um ano e meio essa paciente já precisa de ajuda essa paciente já tem uma subfertilidade e é aí que você vai começar a ajudar ela beleza bom vamos mostrar um pouco do mecanismo de atrizia folicular um pouco de foliculogênese um pouco do que a gente estuda pra como recrutar um folículo o que que acontece a paciente ela recruta uma série de folículos lá atrás 700 dias atrás vem recrutando tem todo o caminho lá de folículo primordial folículo secundário folículo pré-antral o folículo pré-antral ele já começa a expressar alguns receptores ali de hormônio e o folículo antral é o que realmente expressa os receptores ali pra crescer neste momento o corpo começa a produzir FSH e ela recruta todos esses folículos que ela tem no ovário o que que acontece mais ou menos no sexto no sétimo dia aquele feedback entre estrogênio e FSH faz o FSH cair a gente falou isso na primeira aula o que que a reprodução humana faz que é suprafisiológico a gente não deixa esse FSH cair a gente mantém o FSH alto e aí é isso que faz a paciente recrutar mais de um folículo tá bom então a base do estímulo ovariano é não deixar que no quinto e no sexto dia ela tenha um step down por exemplo de FSH e continuar dando FSH e a gente tem a capacidade de recrutar mais de um folículo tá bom o que seria uma dose fisiológica aqui pra recrutar um ou dois folículos de FSH tá bom a gente já vai falar um pouco das drogas mas basicamente seria mais ou menos 75 unidades de FSH entre 50 e 75 37.000 é no terceiro quarto dia do ciclo 75 unidades de FSH entre 50 e 75 seria uma dose fisiológica de recrutamento de um folículo ovariano 50 pra recrutar um mais ou menos 75 pra recrutar dois ou três folículos tá bom se você usar uma dose maior se você usar um estímulo com uma dose maior a gente já tá falando de 187,5 225 até 300 unidades de FSH recombinante urinário você já tá falando de alta complexidade tá bom então na baixa complexidade a gente usa uma dose menor de gonadotrofina ou a gente usa alguns remédios que a gente já vai falar que são os viorais tá bom então uma janela de recrutamento folicular menor e o recrutamento desculpa e o recrutamento a uma tentativa de um recrutamento de dois folículos e na alta complexidade a gente tem um recrutamento de mais folículos e aí a ideia de recrutar mais folículos é formar bons embrionais e aumentar a chance da paciente engravidar tá bom bom essa tabela também fiz questão de colocar né em alta complexidade a gente usa esses cinco hormônios né GNRH FSH LH Estradiol e progesterona em baixa complexidade a gente usa basicamente FSH tá bom ou FSH com LH a gente usa GNRH não a gente não usa GNRH na baixa complexidade e a gente usa progesterona a gente usa FSH, LH e progesterona ou alguns efeitos desses aqui tá bom é vamos falar então um pouco das drogas e aqui assim o que eu queria que vocês vissem aqui um panorama geral né de quais são as principais drogas da reprodução humana vocês não vão decorar todos esses nomes tá e como escolher esses remédios por alvo lembra que a gente tinha alvo 1, alvo 2 e alvo 3 bom o alvo 1 basicamente são remédios que tem FSH e barra LH tá bom e a segunda pergunta que você tem que responder é se esse FSH é recombinante ou ele é urinário tá então primeira pergunta a droga é só de FSH a droga tem FSH e LH e a droga tem FSH ou LH urinário ou recombinante tá é tô falando das monodotrofinas injetáveis então são drogas que tem FSH e LH e aqui tem duas drogas importantes que eu queria mostrar pra vocês que são drogas bioral tá uma é o citrato de clonifeno né vamos falar um pouco do mecanismo de ação dele e vamos falar do nitrogramatase bom rapidamente por exemplo a gente tem o menopur que é uma droga que é a menotropina ela tem um pouquinho do efeito de FSH e tem efeito de LH ou seja 75 unidades de FSH 75 unidades de LH a gente tem o braveli que é o FSH a gente tem o FSH recombinante que é o gonal não sei se vocês ouviram falar um pouco dessa droga gonal é uma droga da Merck por exemplo que é FSH recombinante puregon a gente tem elomva ou seja a gente tem drogas ali a gente tem o luveres que é o LH a gente tem o pergoveres ou seja são 5 ou 6 drogas que mesclam a concentração de FSH com LH urinária ou recombinante tá bom o segundo alvo que é aquela de ovulação a gente tem o HCG lembra que o HCG tem uma subunidade muito parecida com o LH então a gente pode fazer aquela ovulação através do HCG tá aqui a gente tem o chorionomon que é um HCG urinário de mulher de mulher na menopausa e a gente tem um HCG recombinante que é o ovidrel tá são dois remédios que faziam a paciente ovular que são remédios do trigger que a gente chama são remédios daquela segunda fase e a gente tem os agonistas também para fazer trigger e os antagonistas para bloquear a hipópsia não vou falar desta fase aqui agora comentei rapidamente um pouco de quais são essas drogas agora vamos focar nessas duas principais e vamos falar um pouco do FSH beleza bom esse slide é aquele slide clássico como que a gente bloqueia a hipófise a gente bloqueia com os antagonistas ou com as agonistas só voltando uma informação principal porque que a gente pode usar os agonistas para fazer a ovulação porque o agonista quando você usa o agonista a gente tem um flare ou seja a hipófise libera todos aqueles hormônios hipofisários e quando ela libera tudo aquilo ela libera um monte de LH na circulação e a paciente realmente tem a maturação final dos óvulos para a ovulação então você pode fazer a ovulação com os agonistas você pode provocar a ovulação com os agonistas ou você pode provocar a ovulação com o HCG tá em baixa complexidade você pode fazer essas duas coisas você pode dar o ovidreo para o paciente ovular ou você pode fazer os agonistas os mais clássicos são os HCGs tá bom bom de novo mesmo slide aqui falando um pouco das drogas a gente falou do pergoveres que é o FSH e o LH recombinante a gente falou do luveres que é o LH recombinante então o que a reprodução humana faz ela escolhe se ela quer dar um LH urinário ou não em qual dose basicamente é isso e o terceiro alvo é o suporte de fase lútea que é o quanto que a gente vai dar de progesterona para o paciente aqui a gente pode dar as progesteronas que estão no mercado a gente pode dar o ultrogestan que é a mais usual a gente pode dar Dufaston que é uma outra progesterona vioral a gente pode usar crinone que é uma progesterona também vaginal a gente pode usar progesterona injetável ou seja a escolha de uma progesterona ali para ajudar a paciente na segunda fase beleza bom a gente tem 20 minutos vamos falar então um pouco da parte prática aqui de como fazer ovulação nas pacientes que vão fazer baixa complexidade tá bom então qual que é o resuminho a paciente tem que ter pelo menos uma trompa boa pelo menos uma tuba pérvia e um bom espermograma tá bom para ser elegível para baixa complexidade tá e aí lembra que sempre que a gente tem que corrigir a ovulação a principal indicação para baixa complexidade são as desovulias bom esse aqui é uma foto de um estímulo de um controle ovariano que serve para quase todos os tratamentos da reprodução então vamos dar uma olhada com cuidado aqui como que a gente faz os ultrassons para acompanhar a ovulação no namoro programado no coito programado na inseminação e basicamente é mais ou menos o que a gente faz também na FIV todo ultrassom começa com a paciente menstruada então você sempre faz um ultrassom com a paciente menstruada por quê? porque é ali que a gente chama de janela de oportunidade é ali que a gente chama de janela de recrutamento folicular é aqui que deve começar os remédios por quê que aqui tem que começar os remédios? porque se você começar no sexto, sétimo dia ela já recrutou um folículo se você estimular esse folículo vai crescer muito rápido ele vai estar com 18, 19 e vai ter folículo que vai vir atrás com 13, 14 então a gente chama isso de duas ondas de crescimento folicular duas ondas de crescimento folicular você não vai ter um controle estimulatório adequado então o primeiro ultrassom é sempre com a paciente menstruada tá bom? o que que você vai olhar nesse ultrassom? se o endometro dela tá fino ela tá menstruada o endometro tem que estar fino e se ela não tem nenhum cisto no ovário não recrutou nenhum folículo não tem nenhum cisto se você tiver alguma dúvida você pode dosar o hormônio aqui no comecinho os hormônios tem que estar baixo o estrógeno tá baixo a prostiturina tá baixa o LH tá baixo tá bom? e o FSH também tem que estar baixo aqui não necessariamente ele tá baixo nas pacientes que tem baixa reserva mas o ideal é que esses quatro esses quatro hormônios estejam baixos bom fez um ultrassom o paciente não tem nenhum cisto grande você vai escolher a droga que você vai usar tá? depois que você escolheu a droga o paciente vai começar entre o segundo terceiro e quarto dia o remédio e normalmente a gente faz um ultrassom o primeiro ultrassom entre o sexto e o oitavo dia tá bom? se for alta complexidade a gente faz no sexto dia se for baixa complexidade normalmente no oitavo dia bom pra que serve esse segundo ultrassom? primeiro pra mostrar quantos folículos ela recrutou né? e se ela tem uma discordância muito grande entre os folículos que ela recrutou tá? e aqui você já vai dar uma olhada no ovário dela no endométrio pra ver se o endométrio dela tá respondendo aos hormônios que estão sendo produzidos ali no ovário né? principalmente o estradiol é hoje eu tô tentando lembrar o nome do estradiol estrona, estradiol, estetrol e estriol são os quatro o principal é o E2 o E4 é o estetrol que a gente só tem na vida intra-úter beleza? bom o que a gente olhou aqui então? a gente olhou quantos folículos a paciente recrutou qual que é o tamanho do folículo e se a gente tem que antecipar ou não o trigger ou como se ele tá crescendo de forma fisiológica tá bom? a cada dois dias a gente pede pra o paciente fazer um outro ultrassom na verdade a gente faz um outro ultrassom então faz de conta que aqui no oitavo dia a paciente tem um folículo de 13 de tamanho normalmente o crescimento folicular médio aqui depois do primeiro dia é 1 a 2 milímetros então você vai fazer um outro ultrassom depois de dois dias a paciente vai ter 15 de tamanho folicular tá? como que mede o folículo? dois diâmetros no diâmetro principal e o outro lateral e a média entre esses dois diâmetros dá o diâmetro médio folicular tá? então aqui vai estar 15 e a gente repete um segundo um terceiro entre o décimo segundo dia do ciclo e teoricamente ela tem que estar aqui entre 18 e 20 de tamanho folicular então no décimo segundo dia ela tem um folículo de 18 de tamanho ou seja 1.8 centímetros lembra que é o tamanho folicular médio aqui a gente vai dar o remédio para o ovular e 36 horas depois no décimo quarto dia ela vai ovular tá bom? lembrar sempre que é 36 horas então normalmente o canal dorme à noite ou seja a relação que você está programando para eles fazerem à noite você vai usar o HCG no dia anterior na hora do almoço então umas 11 horas da manhã para ela namorar no dia seguinte à noite nas 136 horas tá bom? então quando o folículo dominante com o diâmetro médio tiver maior ou igual a 18 você está liberado para fazer o trigger tá bom? estudar a dominância folicular medir o diâmetro contar o número e fazer o HCG aqui para o paciente namorar depois de 36 horas então essa é a figura geral de um tratamento de baixa complexidade eu sempre subestimo os slides aqui mas vamos tentar terminar pelo menos o citratico de um miligrador de amatazes vou passar meio rapidinho no citratico de um inferno citratico de um inferno é uma droga que a gente estuda bastante é uma droga de 1960 chamada de pílula da fertilidade basicamente três nomes comerciais o clomídio o serofeno e o indux quase todos eles têm a mesma ação as doses são entre 50 e 150 miligramas basicamente ele é um derivado não esteroide chamado de CERME cada receptor em cada lugar do corpo tem uma resposta diferente ao bloqueio e aí basicamente o que ele faz ele ocupa o receptor de estrogênio hipofisário hipotalâmico ele satura o receptor e aí o corpo não consegue interpretar o estrogênio circulante e aí a resposta a esse bloqueio de receptor é o aumento de FSH então é uma resposta indireta mesmo que o estrogênio estiver alto circulante é uma resposta indireta para aumento da secreção de FSH tá bom deixa eu ver aqui mesmo com os endógenos baixos bom o estrogênio ele se liga ao receptor que eu falei nuclear obviamente é um receptor nuclear por um tempo mais prolongado então essa é uma coisa que eu queria mostrar para vocês então eu pus daqui três slides para entender o mecanismo de ação do Clomid como o bloqueio dele é prolongado quanto tempo demora o bloqueio dele entre 3 e 4 dias você precisa fazer uma conta para parar o remédio pelo menos 3 a 4 ou 5 dias antes de você olhar a resposta do endometro a esse estrogênio circulante que está alto então o bloqueio que ele causa neste receptor ele é super importante para estudar o início do estímulo ou que dia que você quer dar o estímulo tá bom mas ele age ali no receptor e bloqueia bom a segunda fase é o bloqueio hipotalâmico a depressão de receptor impede a interpretação dos niricéricos e de estrogênio foi o que a gente falou o que cai sempre em prova de título especialista é a diferença entre o citrato de Clomifeno e o líquido de Aromatase é que o citrato de Clomifeno ele é de receptor então o estrogênio tá alto na circulação então precisa suplementar estrogênio quem tá bloqueando a hipófise com o citrato de Clomifeno não precisa o estrogênio já tá alto na circulação o que você precisa fazer basicamente é esperar perder o bloqueio pra você ter uma resposta endometrial tá bom então basicamente o corpo não interpreta a dosagem de estrogênio o feedback negativo aumenta a secreção de FSH e a paciente tem o desenvolvimento do impulsamento e o impulso do crescimento folicular bom esse slide acho que a gente já mostrou mas basicamente é o bloqueio de receptor central e também existe um bloqueio que é importante e o uterino a ação antiestrogênica dele aumenta FSH e o E2 circulante tá alto e o ponto principal aqui é você vai escolher uma dose basicamente a dose inicial ela tá entre 50 e 100 miligramas por dia e você vai parar o remédio pelo menos 3 a 4 dias antes do que você tá programando pela postura ovular tá todo mundo pergunta isso começa mais próximo da menstruação ou mais pra frente depende muito da resistência ovariana da paciente se a paciente faz uma fase folicular mais longa você pode começar um pouco mais pra frente se você não souber do terceiro ao sétimo dia são 5 dias de remédio tá 1, 2, 3, 4, 5 do terceiro ao sétimo dia é o mais fisiológico é pra paciente fazer um ciclo de 28 dias tá faz um ultrassom menstruado no terceiro dia começa a dose escolhida se você puder escolher entre 50 e 100 inicialmente pode usar 100 não tem problema por 5 dias até o sétimo dia e faz um ultrassom no oitavo dia tá bom no oitavo dia o que você vai ver você vai ver um folículo recrutado no ovário 1, 2 ou 3 medindo mais ou menos 14 milímetros e você vai ver um endométrio do útero fino tá lembra que a gente falou que a gente tem que interpretar o endométrio com folículo no ovário então essa discordância mostra pra você que o endométrio da paciente ainda tá bloqueada pelo clomide tá bom bom avisa ela tá tudo bem não vamos fazer nada ainda pra fazer você ovular e acompanha ela normalmente depois de 3 dias tá bom 3 a 4 dias o que vai acontecer aqui no 11º 12º dia é que a paciente vai ter um folículo de 20 o folículo faz um folículo muito grande e você vai olhar o endométrio o endométrio dela por exemplo já tá trilinear já tá bonitinho já mostrou que perdeu o bloqueio ou seja é um sinal que você perdeu o bloqueio o endométrio ele é o melhor órgão alvo pra te mostrar que você perdeu o bloqueio você não conseguiria por exemplo dosar na circulação estrogênio porque vai tá alto então o melhor sinal de que a paciente já perdeu o bloqueio pelo citrato de clomifeno é o espelho endometrial então acompanha contração vem acompanhando o folículo o endométrio cresceu ficou trilinear 7 milímetros é a hora de fazer o HCG então folículo de 18 a 20 endométrio trilinear pelo menos 7 milímetros faz o HCG tá bom faz a postura ovular e a paciente de 36 horas depois tem o namoro programado tá bom quanto de HCG a gente se for o HCG urinário a gente faz 5 mil tá é uma ampola de choriumon é o mais barato é o HCG urinário de mulher na menopausa de mulher grávida na verdade o fostimon e o merional são FSH de mulher na menopausa o HCG ele é purificado de mulher grávida urinário e a gente usa essa ampola 5 mil ou a gente usa o HCG recombinante que é o ovidrel uma ampola de 250 aqui quando o folicron tiver 18 e quando tiver um endométrio de pelo menos 7 milímetros tá e aí 36 horas depois é o dia de namorar namorou num dia o duplo namoro pode ser feito pode namora à noite no dia é o dia mais importante 36 horas no dia seguinte de manhã se der pra namorar namora também o duplo namoro aumenta um pouco a chance e no dia seguinte à noite a gente começa o suporte de fazer lútea com 400 miligramas de progesterona pra essa paciente e a paciente segue por mais 12 dias pra fazer o beta-HCG tá bom? Cuidados aqui com o trigger é só o número de folículos incompatível com a idade então até 35 anos de 2 a 3 folículos de 35 a 39 3 folículos 4 é aceitável e 4 folículos acima de 40 anos de idade o detalhe é que se você estiver fazendo baixa complexidade com uma paciente de 40 anos de idade é que provavelmente você tá atrapalhando um pouco o processo dela engravidar talvez essa paciente deva ir pra alta complexidade beleza? Bom, não vamos focar muito em efeitos colaterais dar um pouco de onda de calor o estrogênio ele é basicamente um hormônio vasoativo lembra que toda a deficiência o hipoestrogenismo da paciente faz vagina com pouco glicogênio faz secura vaginal faz alteração vesical faz a paciente ter onda de calor então este bloqueio de vaso também pode fazer uma onda de calor transitória oscilação do humor ou seja, tem algumas coisas que podem acontecer da parte visual também o estrogênio é um hormônio que tem receptor em grande parte do corpo tá bom? Então uma fotinha mais simples aqui do terceiro ao sexto dia 100mg de citrato de clomifeno 2 comprimidos via oral por 5 dias ultrassom no oitavo dia ultrassom entre o décimo e o décimo primeiro dia folículo de 18-20 com endometro entre 7mm HCG e dexeg tá bom? o único detalhe aqui só pra gente terminar a avaliação aqui é que se você olhar no décimo segundo dia e o endometro tiver 5 por exemplo e o folículo tiver 21 faz o ultrassom no próximo dia dá mais um dia pra o endometro dela continuar crescendo não precisa fazer estrogênio o endometro dela vai crescer ela tá cheio de estrogênio circulante e faz o HCG no próximo dia mesmo que o folículo esteja um pouco maior então o que guia você fazer o trigger é mais o endometro não o tamanho folicular bom o indivíduo oi deixa eu te perguntar umas coisas aí antes de você passar para a próxima droga boa eu queria te perguntar um negócio então basicamente a paciente da baixa complexidade vai traduzindo em bem miúdos é a paciente SOP é isso é a anovuladora crônica basicamente SOP isso então você fez aquele tripé não tem fator masculino trompa funcionando bem ela provavelmente é anovulatória pela história até menstrual dela e aí ela é uma candidata a baixa complexidade isso legal aí essa questão do clomifeno eu acho que quando a gente tava na residência há uns aninhos atrás aí era uma coisa um pouco menos complexa do que isso que você tá colocando aí pra gente eu queria que você falasse pra gente se existe alguma possibilidade da pessoa fazer isso sem tanta tecnologia envolvida tipo essa questão do ultrassom de usar o HCG aí no 12º dia e tal que eu lembro da gente fazer muito isso então a gente usava aí entre o 3º e o 5º dia começava lá o clomid o clomifeno 5 dias e só era isso que a gente fazia não fazia controle de tamanho de óvulo não fazia de folículo desculpa não fazia o HCG e tal então é a primeira coisa que eu queria te perguntar isso aí depois eu pergunto outra coisa beleza assim eu não vejo basicamente o esterilhoto ele não faz muita baixa complexidade eu acho que a baixa complexidade ela deve ser feita realmente pelo gineco eu acho que ajuda muito as pacientes que tem só essa desorgulheira engravidam antes de chegar na alta complexidade eu acho que dá pra fazer sem o HCG é claro que a taxa de gravidez cai um pouco a única preocupação que eu tenho é os recrutamentos múltiplos foliculares com o uso de extrato de clonifeno normalmente eu acho que a paciente que tem ovário policístico que tem um antemilereno de 12 13 ela tem uma resistência folicular muito grande então pode ser que ela use um pouquinho dessa droga e recrute 8 ou 9 folículos a outra coisa que a gente fala é que se você acertar a droga se você conhecer a droga que é satisfatória pra ela você pode manter sem muito controle então qual que é a dica que se você não quiser ser muito intervencionista você escolhe uma dosagem provavelmente entre 100 e 150 faz 5 dias e pede o primeiro ultrassom no décimo dia e olha quantos folículos ela recrutou primeiro mês se ela recrutou entre 2 e 3 aquela dose dela não tem problema nenhum ela não vai fazer um recrutamento muito alto e aí você pode falar pra ela assim olha usa essa droga do terceiro ao quinto dia namora no décimo quarto décimo quinto dia e volta grávida sabe não tem grandes problemas com isso eu acho que a única coisa que você tem que definir é qual é a dose de recrutamento adequado pra ela se você conseguiu recrutar isso segue porque eu acho que se você conseguir dar esse passo à frente você traz muito benefício pra paciente por exemplo pacientes que tem como principal causa de infertilidade um endométrio ruim tem um capítulo na reprodução que é um endométrio difícil então a baixa complexidade ela também é um bom caminho de diagnóstico se você faz por exemplo entre três e seis ciclos sem muito auxílio em pacientes jovens zero problema mas se você fizer seis meses por exemplo um paciente de 37 anos e a paciente tinha um endométrio atrófico de dois, três milímetros pós-mirena talvez você esteja atrapalhando um pouco ela entendeu eu acho que se falar bem a paciente você não vai estar fazendo nada de errado tá e aí por quanto tempo é sensato fazer isso vamos supor num paciente que você tenha tempo que seja uma coisa razoável um paciente jovem quantos ciclos vale a pena fazer de clomifeno a baixa complexidade ela não passa de três a seis meses três a seis meses é um número bem aceitável para baixa complexidade porque depois o paciente imagina que o casal já está tentando há um tempo já tem dificuldades eu acho que três a seis meses se a paciente for só SOP mesmo não tiver nenhuma outra coisinha ela vai voltar grávida tá e me fala uma coisa já que a paciente clássica é a SOP elas ficam seis meses sem menstruar um ano sem menstruar e aí como que você faz se ela não menstrua como que você chega como que você você fica lá um ano esperando ela menstruar para dar no primeiro contar o ciclo dela como que faz isso interessante cara exatamente a primeira coisa que você tem que fazer por isso que eu braço direito da reprodução a paciente chega e realmente ela tem ciclos bem compridos espanomeno clássicos tudo aquilo a primeira coisa que você vai fazer é um ultrassom se a paciente você faz ultrassom na paciente a paciente tem um endometro fino ela vai ter falha de progesterona ela vai ter falha da suplementação de progesterona então endometro fino você vai fazer um ciclo de estrogênio você dá primogina para ela uns 10, 12 dias depois você faz primogina com progesterona pode ser o ciclo primogina quando você suspender ela vai sangrar se você fizer o ultrassom e ela tiver endometro espesso sei lá 8, 9 que é o que ela faz isso ela vai produzir ela tem lá a inversão de LH e FSH ela tem estrogênio periférico ela tem toda aquela endocrinopatia e ela vai crescendo endometro devagarzinho endometro devagarzinho se ela tá assim 4, 5, 10 provavelmente ela já tem endometro espesso aí o que você faz o ultrassom tem endometro espesso 10 dias de progesterona 10 dias de progesterona do Faston 10mg de 8 em 8 horas suspende ela vai sangrar como ela não tem recrutamento folicular teoricamente você poderia fazer remédio em qualquer fase ela não tem ciclo ela não cicla a menstruação é adequada para você preparar o endometro se você quiser fazer baixa complexidade então endometro fino estrógeno mais progesterona endometro grosso progesterona seguido do sangramento seguido do estímulo da droga basicamente aí tá e o que eu ia te falar e nesses casos qual que é assim a utilidade que muitas pacientes perguntam pra gente no consultório isso dessas fitas de teste de ovulação nesse caso faz sentido usar a fita ou não então quando você assim a fita ela tem uma sensibilidade alta pra pegar o pico de LH o problema é que se você estiver assistindo ela engravidar se você estiver fazendo baixa complexidade acho que se você estiver fazendo baixa complexidade no cachoeirinha por exemplo isso que você falou assim de usar 100mg durante a 3 a 6 meses volta grávida é uma coisa adequada você pode usar tomando aquele cuidado se você tiver que interpor fita de LH pra ela vale mais a pena ela fazer ultrassom ultrassom vai te dar mais informação do que o pico de LH entendeu então a gente nunca orienta o paciente a fazer LH por isso que ela vai ter um custo ele tem uma sensibilidade alta mas tem um falso positivo muito alto não ajuda o casal realmente não ajuda tá legal então se você quiser orientar alguma coisa acho que o ultrassom vai te trazer mais informação sabe entende ela faz ela faz o LH urinário quando ela não tá tomando remédio nenhum ela acompanha pra ver se ela acerta o dia aí já tem o estresse do casal por exemplo de estar namorando há um ano e meio de assim de anão ela já quer acertar o dia da ovulação essa paciente por exemplo naquele tripé ela já tá ansiosa nesse caso ela não vai tentar ficar seis meses fazendo LH urinário sabe sim legal e essa coisa do Clomind do Clomifê é um negócio que eu acho que essa é eu não sei essa é a minha experiência a minha vivência de consultório isso é o dia a dia as pacientes me perguntam quase todos os dias sobre isso não posso tomar o Clomifê minha amiga tomou eu já tomei por minha conta e tal então isso acho que é uma coisa que tem que ficar na cabeça de todo mundo que vai fazer consultório de ginecologia entender bem como é que funciona isso saber orientar saber explicar pra ela dos riscos e tal essa questão da síndrome do hiperestímulo e tal acho que isso é uma coisa super importante porque o paciente ela não tem medo nenhum o paciente que quer engravidar você fala pra ela você pode ter gestação múltipla não, melhor ainda ela acha que é que vai ser tudo uma grande maravilha então acho que essa é uma coisa bem chave essa é a minha impressão pelo menos e é uma droga barata e é uma droga que todo mundo já ouviu falar pelo menos femara para as pessoas não lembrem de matar é uma coisa que o Louvre está falando agora o Sérgio Comunifê é uma droga realmente bem popular agora cara só uma dica de fato isso aqui parece complexo mas não é se você estiver no consultório do terceiro ao sétimo dia me traz um ultrassom no décimo dia depois me traz um ultrassom aqui dois dias se você conseguir fazer HCG e fazer um pouco de progesterona é outro ciclo é outro você pode agregar valor você pode vender um tratamento de namoro programado para o paciente pensando um pouco na parte comercial você aumenta muito a chance da paciente acertar o dia exatamente que vai ovular porque se você faz esse tratamento de clonifério e ele fala assim namora no mais ou menos décimo quarto dia na cabeça dela ela vai falar assim poxa mas eu estou ovulando ou não estou isso está aumentando a minha chance ou não está o HCG faz ela ter um dia de namoro definir o dia do namoro é muito interessante para esse casal que já está sofrendo sabe e outra você trata por exemplo as desovulias a granulosa por exemplo que tem polimorfismo do receptor ela ovula acontece de qualquer forma você trata por exemplo a insuficiência do corpo lúte com a progesterona você já olha a paciente se ela tem um aumento muito fino e assim acho que a curva de aprendizagem aqui para fazer baixa complexidade com o clonifeno ela é assim só querer sabe pelo menos uns 3, 4 meses se você fizer em 10 pacientes você já vai estar com isso na mão só que você precisa vender isso para o paciente você vai ver ela a cada 2 dias no consultório você tem que ter um valor para você lógico lógico eu falo assim uma pessoa que hoje em dia infelizmente acho que a realidade da maioria dos médicos é atender paciente pelo convênio e tal é muito difícil de se propor para o paciente do convênio fazer um ultrassom a cada 2 dias que ela volte no seu consultório você não vai ganhar nada os meninos que não entendem muito disso você não ganha se a partir de voltar num mês 5 vezes com você no consultório você vai ganhar uma consulta e olha lá as outras 5 vezes que ela voltar com você vai ser por seus bonitos olhos então assim é complicado de fazer isso nível de convênio nessas condições então isso a gente precisa entender pensar para não achar que tudo são flores sim a Tati também tem experiência pode dar alguma contribuição não é Tati deixa eu ver a Tati tira o tchera da minha tela aqui ou vai você vai falar mais alguma coisa ou não eu queria mostrar só o letrozol se der tempo vamos embora acho que a Tati está indisponível oi não eu estava falando eu estava falando com o microfone e a câmera desligada desculpa eu falei o seguinte que no consultório elas às vezes não conseguem nem agendar o ultrassom com essa facilidade você pede o ultrassom demora para elas conseguirem marcar então parece que é fácil é só fazer o ultrassom mas às vezes é complicado aí não conseguem voltar com você também e é o que você falou se ela voltar 5 vezes você vai ganhar uma consulta e são consultas geralmente esse tipo de paciente não é uma consulta rápida é uma consulta que demanda um tempo que você tem que ter muita paciência porque geralmente elas já estão bem ansiosas então não é fácil mesmo é bem complicado é talvez isso que o Luiz falou de você criar com ela um programa de coito programado você vai vender um tratamento completo para ela e aí você tem que ter um parceiro talvez que faça um ultrassom que esteja envolvido aí no teu planejamento e tal acho que isso é isso talvez pensar na na estrutura toda da coisa né é é não é exatamente a gente a gente fez um levantamento interessante de 600 médicos que usavam esse trato de conferência em São Paulo dos 600 médicos que estavam ali eu acho que 200 e poucos tinham ultrassom em consultória os outros sei lá 340 eu acho que realmente os caras faziam todo esse esse esforço que na minha opinião é realmente sobrenatural é conseguir marcar um ultrassom no momento que você precisa de fato o ultrassom tem que ser seu braço direito e ter em consultório é uma coisa é uma coisa que ajuda muito a gente tem ultrassom eu faço ultrassom todos os dias em todas as pacientes então precisa ter realmente esse essa facilidade é porque assim não sei que estamos fugindo um pouco até do tema da aula mas os meninos às vezes eles ficam com uma ilusão às vezes eles têm uma ideia de que o consultório do ginecologista precisa ter tudo precisa ter um aparelho de ultrassom precisa ter um cuposcópio precisa ter um esteroscópio e você precisa amarrar a tua paciente do começo ao fim e essa não é a realidade da maioria das pessoas dos consultórios não tem sentido você ter um ultrassom no consultório para todo mundo então precisa ter uma aplicabilidade razoável então você que faz reprodução no teu dia a dia faz sentido para você ter um ultrassom no teu consultório e talvez esses colegas que tenham esses 200 que tenham eles fazem alguma coisa nesse sentido o cara que atende convênio aquela paciente média é difícil do cara ter essa realidade o pessoal que volta para o interior que vai voltar para a sua cidade atendendo o consultório do pai geralmente lá sei lá no interior de São Paulo é difícil isso tudo é mesmo porque os aparelhos são caros você tem que ter uma grana fazer um investimento para comprar e se você não conseguir credenciar o exame mesmo se você conseguir não é fácil porque se você for ver o quanto que o convênio paga uma cuposcopia às vezes não vale a pena o investimento que você faz então tem que essa ideia de que tem que ter tudo no consultório tem que pensar muito bem mesmo porque às vezes você empata um dinheiro ali e quando você vai ver você não vai ter o retorno daquilo exato eu acho que uma das dificuldades da reprodução humana e se você conseguir passar para o gineco geral é exatamente essa o que a gente fazia na pós a gente falava assim essas pacientes que são onovoladoras você aprende a fazer uma série de contas para programar exatamente quais vão são os dias de ultrassom então sei lá o paciente está com espécie com endometrio espessado você vai fazer 10 dias de progesterona ela vai sangrar depois do terceiro ou quarto dia você sabe quando ela vai começar o citrate com o inferno você sabe que dia que vai cair o oitavo dia ou décimo você já entrega os pedidinhos e ela já tem isso tudo programado e ela consegue te mandar pro zap não é uma coisa impossível eu acho a pessoa que perde tempo com isso ela já gosta um pouco mais do assunto ela já consegue porque a pessoa quando não tem um pouco do conhecimento da especialidade aquilo irrita ela eu vou ficar vendo ultrassom de novo podia estar vendo outra PTI ou podia estar vendo outra mama essa pessoa é um astrologista então de fato assim acho que ter o conhecimento pra fazer um pouco se você conseguir calcular todas essas datas e vender um pacote pra paciente olha como cirurgia eu atendo por convênio mas a sua esterectomia laparoscópica vai ser tanto talvez se você conseguir agregar um valor no tratamento de baixa complexidade ela seja uma coisa interessante ou encaminhar bacana acho que isso deu um bom panorama e acho que bem legal bem legal esse papo beleza desculpa aí vamos retoma aí teu raciocínio eu acho que era isso eu queria mostrar um ciclo de baixa complexidade se tiver mais cinco minutinhos a gente fala do netrozol um pouquinho da gonodotrofina deixa eu só ver o que aconteceu com a gonodotrofina acho que eu acabei fechando mas minha tela tá com vocês ainda beleza então o exemplo do aromatase por muito tempo ele foi off-label ele ainda continua em vários lugares mas existe um pesquisador americano chamado Rogério Lobo ele é o cara que publica os new inglês de ovário policístico e os usos de hidrodoramatase para estimulação ovariana então o mecanismo a gente é basicamente é muito parecido mas ele inibe a enzima que produz o estrogênio a gente usa cinco miligramas por dia de novo do terceiro ao sétimo dia acho que o terceiro ao sétimo dia é um bom controle disso tudo e aí se você não tem o estrogênio circulante o corpo entende que não tem e aí continua produzindo FSH e isso tem um um estímulo variante importante então como fazer um ciclo com o letrozol usar do terceiro ao sétimo dia fazer um ultrassom entre o nono décimo décimo primeiro dia o HCG entre o décimo segundo e aí suplementar suplementar progesterona pós-ovulação beleza então é um ciclo muito parecido com o citrato de comifeno entre as duas drogas o letrozol ela é uma droga bem melhor ela é uma droga que dá menos recrutamento folicular múltiplo então se você puder escolher uma droga por exemplo para dar e fechar o olho usa letrozol porque a chance dela fazer esse recrutamento folicular único ou no máximo dois folículos é muito alta e os trabalhos mostram que por exemplo o letrozol e o citrato de comifeno a taxa de generalidade é bem mais baixa em pacientes que usam letrozol 5mg por dia e não tem efeito negativo endometrial a dose que o endometro precisa para crescer com estrogênio ela é bem mais baixa que o paciente estimular então o paciente faz endometro mais bonito o paciente não faz recrutamento folicular múltiplo e é bem interessante o único detalhe é que é uma droga um pouco mais cara ela ainda não está na bula do femara por exemplo letrozol a gente usa alguns endometriores de amatase também para o homem mas a gente usa mais anastrozol para o homem e mais letrozol para a mulher então é femara 2,5mg de 12 em 12 horas 5mg por dia do terceiro ao sétimo dia beleza e aí o mesmo o mesmo controle bom e só para terminar se você quiser fazer com gonadotrofina gonadotrofina é bem interessante eu acho que realmente o colega tem que ter um ultrassom no consultório e aí ele já tem que acompanhar ele já tem que explicar para o paciente como usa o remédio aqui acho que vai realmente demandar um pouco mais de tempo mas como fazer desculpa com gonadotrofina o paciente vai fazer um ultrassom menstruado vai começar a tomar 50 unidades por dia ou 75 unidades dia sim já não mas 50 unidades por dia é uma droga bem importante inicial uma picadinha por dia a controle de ultrassom do oitavo no décimo e no décimo primeiro e no décimo segundo dia pico de HCG entre o décimo oitavo e entre 18 e 20 de tamanho folicular e suporte de fazer lútea qual que é o detalhe se trata das gonadotrofinas para fazer baixa complexidade o detalhe é que você pode titular a dose que você quiser então você pode começar com 37 meses você pode começar com 50 você pode começar com 75 então dependendo da resistência ovariana que a paciente tem a paciente do ovário pode se ficar assim ela não recruta ninguém não recruta ninguém não recruta ninguém depois ela recruta todo mundo ela faz sei lá 5 ou 8 folículos então ela é uma paciente mais interessante assim para reprodução para ajuste de dose dá para fazer gonad dá para fazer bravel dá para fazer fosstimon dá para fazer menopur tem várias drogas aqui que dá para usar para fazer o estímulo para baixa complexidade com o injetável tá bom então basicamente essas três drogas mas basicamente este é o formato do tratamento de baixa complexidade para essas pacientes acho que podemos abrir para pergunta eu não queria fazer uma aula muito longa também porque no final das contas as pessoas não guardam tanta informação quando a conversa fica mais longa mas eu queria mostrar a inibidora de aromatase para vocês queria mostrar as gonadotrofins e abrir para pergunta não cara eu acho que das três aulas que a gente teve hoje sem dúvida acho que foi a mais prática de todas que você falou você precisa dar uma série de conceitos nas duas primeiras aulas para as pessoas chegarem no teu raciocínio porque senão o cara não consegue nem entender isso tudo que você está querendo explicar essas questões de ciclo o cara nem entende onde que a droga faz efeito acho que foi super legal você construiu um raciocínio nas duas primeiras para a gente entender agora o que fazer nessa terceira aula acho que foi bem legal eu acho que já fiz as perguntas que eu tinha para fazer durante a aula te interrompi não sei se a Tati quer fazer alguma pergunta ou os meninos eu quero fazer uma pergunta quando a paciente estou pensando naquela paciente que quer congelar os óvulos como é que é feita essa captação é dessa forma como se ela fosse fazer uma fertilização é assim que faz isso é curiosidade que a gente a mulherada está cada vez mais postergando a maternidade e já está chegando bastante paciente no consultório querendo congelar os óvulos e aí me surgiu essa dúvida agora como que é feita essa estimulação também é dessa forma e depois capta e congela legal pergunta muito legal a gente eu programei falar sobre criopreservação social da fertilidade na quinta aula e a gente vai exatamente começar a raciocínio para chegar na quinta aula falar um pouco da reprodução assim basicamente a gente não falou de reprodução humana ainda né o que a gente faz realmente dentro da reprodução mas para tentar responder a Tati não responde então se está na quinta aula Tati tem que voltar na quinta aula mas acho que eu vou dar só um para não deixar de responder assim o que a gente faz então na preservação social da fertilidade que são essas pacientes que estão ficando mais velhas e precisam preservar essa segunda onda segunda evolução feminina basicamente a gente usa mais remédio né a hiperestimulação ovariana controlada ela é teoricamente com uma resposta melhor você vai ter mais um maior número de óvulos maduros e segue realmente como se fosse uma fertilização a primeira etapa da fertilização até a aspiração folicular ela é exatamente da mesma forma a diferença é que a gente denuda o óvulo no finalzinho a gente faz a aspiração folicular o egg retrieval é exatamente igual a gente tira todos os folículos ali do ovário conta o número de óvulos maduros e aí tem basicamente as técnicas para criopreservação então responder é muito parecido que com isso o controle é um pouco mais rigoroso você tem que acertar exatamente o bloqueio hipofisário para o paciente no ovular com uma dose de gonadotrofina bem mais alta e depois a aspiração folicular na quarta aula na próxima aula eu vou mostrar exatamente como faz uma aspiração folicular como que é um ciclo de alta compressidade como que é a aspiração folicular e como que é a transferência de embrião basicamente o que a gente vai mostrar na quarta na quinta a gente vai falar de oncopreservação preservação da fertilidade em paciente com câncer estrogênio dependente o inibidor de hematose para aumentar estrogênio uma série de detalhes ali da preservação social da fertilidade isso é uma coisa muito legal é o que está aumentando muito as pacientes procurando realmente para congelar e aí vamos falar de algumas outras técnicas mais avançadas de CRISPR-Cas9 biópsia de embrião algumas coisas mas a ideia é a pessoa ter uma ideia geral do que a gente está fazendo e uma outra coisa legal aí da Tati eu achei muito legal porque eu aprendi bastante com ela não sei se você lembra quando eu era residente claro que eu lembro Luizinho e Luizão mas é bem legal falar sobre os assuntos eu acabei fazendo a reprodução então não vejo mais nada também a gente emburrece em algumas coisas a gente vê muito uma coisa e emburrece nas outras mas a gente vê algumas empresas estimulando isso é realidade o Facebook pagando congelamento de óvulo para as pacientes para as grandes empresárias de 36, 37 que não querem engravidar agora a Amazon por exemplo paga de graça para os pacientes congelarem ovo tem algumas técnicas novas também de tecido ovariano não sei se a Tati vai estar até a quinta aula Deus quiser a gente está congelando tecido ovariano para o paciente entrar na menopausa com estrogênio natural mais tardio então a reprodução humana está fazendo bastante coisa interessante é bem legal a especialidade bem legal algum dos meninos aí quer perguntar alguma coisa então está bom gente obrigado Luiz obrigado mais uma vez cara está sendo muito legal o curso acho que isso aí vai virar moda na Cacheirinha esse curso bacana brigadão nos vemos a semana que vem então pessoal legal obrigado obrigada Luizinho obrigada Luizão beijo para vocês até a semana que vem tchau tchau